Segunda-feira, 16 de outubro, começa a história de uma catadora de lixo que mora no lixão, a pequena Esmeralda. Paulo observa as crianças do barranco brincando e se pergunta como deve ser e acha que deve ser maravilhoso. Lorena se despede de Paulo, que vai pra escola com o irmão. Paulo e Mariano observam a gata brincando com uma criança na rua. Dona Rita chega em sua casa, simples, onde mora com Esmeralda, sem tavinho e sua neta Inês. A velhinha guarda um dinheiro que conseguiu. Esmeralda diz a um menino que não tem ninguém mais e Dona Rita criou ela. Esmeralda começa a trabalhar, pedindo esmolas na rua o resto do dia. Começa uma forte chuva já à noite. Rita se preocupa com a gata. Esmeralda está voltando na chuva e se preocupa com o que Rita irá dizer, já que ela conseguiu pouco dinheiro, pedindo esmolas. Centavinho já está em casa e chama Rita de vovó, dizendo que não sabe da gata. Inês diz que a única neta de Rita é ela. Rita não tem o que comer pra ela, nem pras crianças. Esmeralda chega em casa, encharcada. Paulo observa a chuva forte. Rita reclama com Esmeralda por não ter trazido nada pro jantar e a bota pra fora da casa, deixando a menina na chuva. Esmeralda chora e vai dormir debaixo de uma carreta, para não se molhar tanto. No dia seguinte, Esmeralda corre com Damião, centavinho e outro cara, pelo barranco. Paulo vai até o barranco e acaba brigando com Garibaldo. Uma polícia que passa por ali, fazem eles pararem de fazer palhaçada. Esmeralda diz a Paulo que Garibaldo é abusivo por qualquer coisa e ele procura briga. Paulo pergunta por que ela se junta com essa classe de crianças. A gata diz que é dessa classe e mora no mesmo bairro deles. Jacira vai ao barraco de Rita, mas não a encontra lá. Paulo e Esmeralda se apresentam. Ela fala que chamam ela de gata do lixão, dizendo que ela é fraca e feia. Esmeralda diz que vai ir ao centro pedir esmola. Paulo pergunta se ela não tem vergonha. Esmeralda diz que sabe se defender muito bem. Rita acaba de acordar. Jacira diz a Rita que pensou que ela tinha ido ao centro procurar trabalho de algo. Jacira trouxe pãezinhos e café com canela para Rita. Ela pergunta de Esmeralda. Paulo pede a Esmeralda para ir com ele à sua casa. Por que quer dar algo para ela comer? Ela se anima e fala que ontem comeu só um pedaço de carne. E Dona Rita ficou furiosa por ela não ter levado quase nada para casa e a botou para fora, na chuva. Jacira reclama com Rita por obrigar Esmeralda a sair para as ruas todos os dias e pedir esmola. Rita tenta provocar Jacira, dizendo que é melhor pedir esmola do que ficar nos cabarets como ela. Jacira decide ir embora e manda Rita guardar pão para a gata e sentar vinho. Bruxa Rita quer guardar comida apenas para sua mimada, neta Inês. Inês, uma criança doida, conversa com o cara mais velho pela internet. Paulo agradece a Esmeralda por ter o defendido, mas diz que consegue se defender sozinho. Esmeralda diz para ele ficar no bairro dos ricos, porque ali ele não corre perigo. Paulo diz a Esmeralda que as crianças do bairro que ela mora são todos uns imundos e vulgares como ela. Rita espera que a gata e sentar vinho tragam algo de comer hoje à tarde. Rita vai na rua e vê o carteiro chegando. Ela recebe uma cartinha. Esmeralda e Paulo acabam disputando e depois ele vai embora. Paulo volta para casa. Mansão, na verdade, que ele mora. Paulo almoça com sua mãe, Lorena, e sua irmã, Virgínia, e pensa em Esmeralda. Rita lhe a carta misteriosa que mandaram para ela. É o filho dela que pede cinco mil reais. Rita não irá conseguir mandar todo esse dinheiro, porque com a esmola da gata só consegue mandar cem reais a cada semana. Paulo encontra Esmeralda novamente e dessa vez ela irá vender jornal para ser afim. Paulo pede perdão à amiga e pede para ir à sua casa com ele. Jacira chega à casa de Rita com tomates para ela. Jacira vê Rita guardando o dinheiro na carteira e sabe que é para mandar para Bebeto, filho de Rita. Paulo diz à Esmeralda que ela é preparada, boa e merece algo melhor do que tem. Não ser uma menina que fica por aí pedindo esmolas. Paulo diz à amiga que se ela for com ele na sua casa, dará para ela bolo, leite e roupa. Rita diz que juntou aquele dinheiro com muito sacrifício. Jacira diz que é sacrifício da gata e do centavinho que passam o dia todo pedindo esmola para ela guardar para o filho dela. Paulo acompanha Esmeralda vendendo jornais nas ruas. Rita diz a Jacira que aquele dinheiro guarda com muito sacrifício para pagar o aluguel do barraco. Jacira chama Rita de víbora, mal agradecida e abusiva, exploradora de menores. Jacira não acredita no conto do aluguel e sabe que a bruxa vai mandar dinheiro para o preguiçoso do filho dela. Paulo diz à gata que é filho de família. Esmeralda diz que ele é sortudo demais. Paulo diz que não pode dar muito para ela porque o dinheiro são dos seus pais. Paulo decide sair para pegar algo para Esmeralda em casa. Ele leva ela com ele. Lorena está em casa cuidando das flores com o jardineiro. Paulo deixa Esmeralda lá embaixo esperando por ele e vai para dentro da casa. Lorena vê Esmeralda ali e pergunta o que ela quer. Esmeralda diz que está esperando Paulo. Lorena manda ela ir embora porque não vai tolerar que seu filho se junte com gentinha da classe dela. Lorena ofende Esmeralda e ameaça caso não for embora dali. Esmeralda acaba indo embora. Lorena volta para casa. Paulo já não encontra Esmeralda no quintal e se preocupa. Paulo pergunta à mãe se não viu ninguém ali. Ela diz que não. Esmeralda volta para o lixão. Jacira pergunta o que ela tem. Esmeralda diz que outra velha implicou com ela. Dessas velhas ricas, bem vestidas, diferente de Dona Rita. Paulo volta para o seu quarto e de lá observa o barranco e se pergunta onde Esmeralda está, para onde foi. Esmeralda diz a Jacira que a culpa é delas porque se rebaixam dizendo que são mortos de fome e chamam ela de gata do lixão. Jacira diz que o que elas dizem não é o mesmo que fazem. Paulo pede que Omar o leve no barranco. Omar tem medo da mãe dele descobrir e ser demitido. Paulo não entende porque Esmeralda foi embora. Jacira diz a Esmeralda que ela é uma menina e pode se salvar disso e merece mais na vida. Esmeralda diz que Paulo disse isso para ela. Jacira diz que ela é muito linda e algum dia alguém descobrirá a cara bonita dela. Esmeralda diz a Jacira que quer ganhar dinheiro como ela. Jacira abraça e não quer que Esmeralda tenha o mesmo destino que ela e que trabalhe num cabaré. Já está tarde e Paulo olha novamente pela janela e não vê Esmeralda. Ele coloca algumas coisas na sua bolsa e sai para procurar a moça. Paulo pede a mãe para ir ao barranco estudar e escrever. Lorena se enfurece e diz que não. Esmeralda segue trabalhando pedindo esmolas na rua e consegue bem pouco dinheiro. Lorena diz a Paulo que tem medo dele fazer amizades com essa gentalha que vive do outro lado do barranco. Virginia diz a mãe que as pessoas humildes são iguais a eles. Paulo insiste para a mãe deixar ele sair. Lorena diz que o barranco é um lugar espantoso. Ela não aceita que ele vá para lá. Lorena recebe uma ligação de Eugênia e sai. Virginia diz a Paulo que pode ajudar ele a escapar sem sua mãe se dar conta. Paulo vai ao barranco com a bolsa nas costas e chama por Esmeralda. Esmeralda sai em cima de uma árvore e joga pedrinhas nele para encontrá-la. Virginia diz a mãe que Paulo foi para o quarto ler e desenhar. Paulo grita por Esmeralda. Ela sorvia. Paulo sorri ao vê-la em cima da árvore. Mariano pede dinheiro à mãe para ir no cinema. O mimado queria um carro, mas Lorena fala da idade dele, dizendo que na casa tem chofé. Ele diz que o chofé que sempre está ocupado com a cega ou seu irmão. Lorena pede que ele não diga isso da irmã dele. Virginia diz que prefere ser cega do que uma pessoa como ele. Paulo pergunta a Esmeralda o que fez para ela. Esmeralda diz que ele nada, mas a mãe dele a expulsou da casa. Paulo diz que não tem culpa. Lorena diz a Mariano que em vez de perder tempo com as garotas, ele deveria estudar, porque as notas dele estão baixas. Lorena dá mil reais para o mimado do filho e pede que ele não peça mais. Mariano sai. Virgínia diz a mãe que Mariano está saindo do controle e quando se tornar uma pessoa má, será tarde demais. Lorena diz que ela está exagerando porque o irmão dela tem um humor muito forte, mas não é mau. Augusto volta para casa. Lorena estranha por ele ter chegado cedo. Augusto fala de um homem que está preso, mas que abaixaram a pena dele. Ele se preocupa caso esse homem inocente saia da cadeia. Lorena pede para ele ir dormir um pouco e não pensar nesse homem. Esmeralda diz a Paulo que a mãe dele é antipática, igual ele, e não quer vê-lo mais. Ela vai saindo. Paulo pede que ela não seja grosseira, mas ela sai. Lorena vai ao quarto de Paulo e não o encontra. Ela olha pela janela e vê ele no barranco. Virgínia diz a mãe que Paulo saiu sozinho para o barranco. Lorena pede que o Mar aleve até lá. Lorena chama Esmeralda de desgraçada e pergunta onde está o seu filho. Esmeralda se assusta com Lorena. Jacira pergunta a Garibaldo de Dona Rita. Garibaldo diz que ela foi no terminal de um ônibus levar Inês para um negócio da escola e ela volta amanhã. Rita chega ao bairro. Jacira diz a Rita que ontem aconteceu uma rebelião na cadeia e o filho dela fugiu. Rita fica surpresa. Virgínia pede com a mãe não brigue com essa menina. Lorena pergunta de Paulo. Ela diz que ele veio se despedir e se mandou para o casarão. Lorena reclama pelo modo feio dela falar. Virgínia pede com a mãe não ofenda Esmeralda. Lorena diz a Esmeralda que se voltar a vê-la perto de seu filho, fará com que levem ela para o orfanato, porque ela não deve ter pai nem mãe. Esmeralda fica triste. Lorena diz a Esmeralda que se torna o casarão na cadeia e se torna o casarão na cadeia e se torna o casarão na cadeia e se torna o casarão na cadeia. Lorena diz a Esmeralda que se torna o casarão na cadeia e se torna o casarão na cadeia e se torna o casarão na cadeia.